DJ boy EU NÃO VOU ME RELACIONAR Então deixa os mandra que curtir a vida E as bebezinha nós deu bota Quer montar na minha motoca Hoje fora pra dar um pião com a quadrilha Pouca atenção pros menor ralete Eronóis de Zé Fica por todo dia, tá vendo os maloca vencer A família nós deixou bem Humildade que vai além Subi sem pisar e ninguém, esse é o proceder Dos menor ralete Eronóis de Zé Fica por todo dia, tá vendo os maloca vencer De Gartier, com os meus plaques Por ser de comunidade Da pele escura fica mais difícil O mundo gira em torno do cifrão Bebezas que me tornam forte Foi tipo escola Pôs minha mente no lugar pra velha evolução É que a dificuldade tá aí pra provar Quem é que vai correr? Quantos que vão ficar? Quando a fazinha vai apertar Quando a fazinha vai apertar Tipo uma roda gigante Que mudou pensamento E quem não botou fé vê o leto chegar Tipo uma roda gigante Deus me abençoa a todo instante Quem não botou fé vê o menor chega Tipo uma roda gigante Que mudou pensamento E quem não botou fé vê o leto chegar Seu DJ boy chegar Deixa a favela chegar É porque cês não viram a caminhada E foi barulho de grau nessa escada Então respeita firma forte A tropa vai tragédia de lacoste Nós é o desejo das perturbadas Os rodeados lá das empuxadas Cê tá de olhar no malate Atura que o pai é bigode É porque o pai é perigo Se liga só nos artigos Ô bebê nós é bandido E não pode se apegar Marroca sem compromisso Já se tornamos seu vício Se envolve sem perguntar Porque eu sabia que Se não fosse o pra quê? Cê não ia estar aqui Então mentir pra quê? Não vou ser infeliz Pra agradar você Diz aí Cê vai ficar ou vai correr? E a flechada do cupido te enganou Eu só era piques Não era amor Confiar no tempo Que o tempo é professor Pra passar da cara Os pés são que é jogador Na denteira Na corda meu bulbo Olha os favelados Por aí girando o mundo DJ boy mandando beat Só de vagabundo De vagabundo Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vida E a tag vem no peito Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim nas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vida E a tag vem no peito Chego na passada de jogador Coração tá no polo norte Amor Aqui é só jogador caro Ele é com o fabuloso Que os menores da trabalho As pervertidas nós já bagunçou As bebê daqui As bebê de lá Chamos aliado E vamos estourar champanhe Coração gelado Porque amor é só de mãe Até tenho habilidade De não me apegar E sai fora Já diz o ditado Que bandido não namora Até tenho habilidade De não me apegar E sai fora Já diz o ditado Que bandido não namora É que os moleque É 100% favelado, bebê E o DJ Boy Tá com a sua amiga Eu tô querendo você E eu vou fazer o quê Se você é mó gostosa E nós é os meninos Que as meninas gostam DJ Boy É o tubarão Coração gelado Parte 3 E quem diria né E o golpe da bebezinha É porque o pique sky na hora E o boy copia Vocês que vim gopeia de volta E no set cai quem quer Ela diz que eu sou papnete Homem não é tudo igual O golpe é sempre diferente Eu pelos bololãs e o coração na solidão Eu pelas madrugadas implorando por compaixão Coração tá gelado O gelo boia no copão E a cada golada a sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo O famoso presente grego DNA vagabundo na arte do desapego Tubarão sem valor A alma esculpida no gelo Se pá eu misturei nessas doses De Jack e Genius Eu vou revoar Revoada seja bem-vinda Coração tá no alas Que eu vou morrer de poder minha Só vai me acompanhar Rádio Anual que é tequila Adeus vida de casa Até verão vou curtir a vida Coração gelado não Hoje eu vou sem coração Pra quem quer uma fatia do bolo E nunca me estendeu a mão Calma lá comedinha Quer pegar uma beirinha Aonde que cê tava Quando nós não tinha nada não Eu tenho troco pra pegar E conta pra pagar Do lixo ao luxo Então pega só pra me jogar fora É pouco pra entender Muito pra multiplicar E hoje ela fala Que eu me acho Se eu come vou embora Já me mandou tomar juízo Pensa no futuro Amor eu tô ficando rico Mas cê me quer duro Será que ela tá comigo Se fosse no escuro Acho que não Olha pra cara de canalha Maloqueiro pitbull Nós já tem rodas da lente Nós já tem rodas da sul Pra te falar não para Pede na boca e na cara Nós com maior cara de talho Vai com maior cara de cu Para de tentar entender Vem Vem Aceita que é nóis Já guardei as peças na gaveta E com a caneta Nós segue soltando a voz Nós é quebrada Nós é maloqueiro Nós não se ilude com puta e dinheiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas eu cheguei primeiro Nós é quebrada Nós é maloqueiro Pros parceirinho forte e verdadeiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar Mas nós chegou primeiro Oh, nós chegou primeiro DJ Boy DJ Boy Passa a visão Meio que dona da minha vida Mexe na minha mente Também no meu celular Não há hora nem momento pra contar Tudo que há tempos quero te dizer Fica até difícil de recalcular O meu passado triste Tando com você Casa chave A tarde Tá com ela E o de Juliette amarela Fui na sorte Pula numa vela O DJ Boy Passa a visão Desde que me entendam Pro gesto atrás do meu progresso Na bala que eu quero No foguete que sonhei Me passar na rua A dona Dona que eu gostei Mas tudo bem Eu segui firmão Um tempo depois O pai lançou um corretão Toda carenada Que mudou a situação Gata Cê gostou de mim Toda a minha condição Responde a essa questão